Pega o meu coração Não tenha estupidez Pega o meu coração Não tenha estupidez Me disseram que tu não conheces o amor O verdadeiro amor Aquel que fica Olha pra mim Imaginanos Eu tenho muito amor pra te dar Pega o meu coração Lleva-me, leva-me Não tenhas dúvida Lleva-me, leva-me Pega o meu coração Lleva-me, leva-me Não tenhas dúvida Lleva-me, leva-me Não tenhas Não tenhas dúvida Não tenhas dúvida Eu tenho muito amor Eu tenho muito amor pra te dar Pega o meu coração Lleva-me, leva-me Amor-me, leva-me Amor-me, eu sou teu Acredito que vamos ganhar Mete tudo que eu te devolvo mais Amor Tu vais ganhar mais Amor Tu vais ter muito mais Amor Pega o meu coração Deva-me, deva-me Não tenhas duvida Deva-me, deva-me Pega o meu coração Deva-me, deva-me Não tenhas duvida Deva-me, deva-me Pega o meu coração Deva-me, deva-me Não tenhas duvida Eu amo Deva-me, deva-me Deva-me, deva-me Deva-me, deva-me